Ô, Rafael, pra gente poder finalizar nosso bate-papo, queria que você deixasse três dicas pra quem tá iniciando, cara, um passo a passo. O que é que o cara pode fazer pra ter sucesso com as aportes motivos? Ah, primeiro é adquirir todo tipo de conteúdo, né, e saber filtrar. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Porque, assim, tem muita coisa que não presta, cara, que aí você tem que descartar. Então, assim, saber filtrar direitinho os conteúdos, né, e tentar desenvolver a sua própria maneira, entendeu? Eu vou falar, não tem um certo ou errado, só que você vai ter que testar, cara. Não adianta, não tem receita de bolo, né, pronto, assim, que você vai fazer aquilo e vai dar certo. Não adianta, né? E agora, com a regulamentação no Brasil, as empresas vão contratar muitas pessoas aí do Brasil, né? Por exemplo, eu já trabalho com dois caras da minha equipe que eles trabalham do Brasil já, né? E, então, assim, vai, vão abrir muitas oportunidades, né? Então, em uma das dicas, assim, que tem que ser primordial para se alguém quiser entrar no lado de cá, né, por exemplo, de casa de aposta, é aprender o inglês. É fundamental. Então, assim, você tem que estudar aquele conteúdo das apostas, né, de probabilidade, saber precificar, saber aquele conceito do mais EV, que é importantíssimo, né? Mas o inglês também tem que pegar, porque não tem como você entrar em uma casa de aposta sem falar inglês, cara. É muito difícil. Talvez, assim, por estar no Brasil, talvez tenha alguma coisa, assim, vai no costume service, você vai atender o público brasileiro, talvez não precise. Mas, para o futuro, assim, para crescer lá, você vai precisar. porque, por exemplo, igual eu falei, esse, por exemplo, o cara brasileiro trabalha comigo que está no Brasil. Às vezes, ele vai trabalhar à noite no Brasil, que aqui, para mim, já é de madrugada. Então, na hora que se aperta alguma coisa, ele vai ter que falar com alguém que, sei lá de onde o cara é, pode ser de qualquer país. Então, a língua principal lá, dentro do nosso sistema, é o inglês. E aí, como é que você vai fazer, né? Então, precisa, precisa, eu vou ler o inglês para poder, para quem se interessar para vir para essa parte das casas de apostas, né? Agora, para quem quer só continuar como apostador, esses são esses dois fatores que eu falo, que eu citei, né? É, estudar, estudar, estudar. Não tem outro caminho, cara. Muito bom. E hoje, nas apostas, existem várias formas de você ganhar dinheiro, né? Várias atividades. Tem o Scal, que eu lembro que, na época, eu divulgava também, que eu sempre precisava aqui nas regiões da, que eles iam jogar a Copa do Brasil, precisavam de informações para conhecer as apostas. E aí, sempre exigiam esse ponto do inglês, do cara ter o conhecimento do inglês para poder atuar. Imagina quando os escritórios vieram para o Brasil, né? Cara, se eu não sei que tem um conhecimento técnico de aposta, já tem mais chance de trabalhar numa empresa dessa, num escritório como eles, ter uma instabilidade financeira também. É, então, e aí o que acontece? Por exemplo, eu cheguei, eu indiquei duas pessoas para, que estava precisando na época, Eu indiquei duas pessoas e que manjam para caramba, assim, de aposta. Mas aí, no inglês, não passou, cara. E aí, infelizmente, até onde eu pude ajudar, eu consegui, eu consegui entrevista, tudo mais. Falei, não, vamos lá. Mas aí, depois, já não dependia mais de mim. Aí, ficou no inglês, entendeu? Porque fez o teste com a mulher da RH lá e aí, não passou. Então, assim, faz diferença, entendeu? Faz diferença, a oportunidade que passa e você acaba perdendo por causa do inglês. Só que, assim, esse é um ponto também que é bem diferente do Brasil. Por exemplo, você vai, sei lá, você vai para algum país da Europa aqui e aí, normalmente, o pessoal fala inglês como segunda língua já. É uma coisa meio que normal. No Brasil já não é. É difícil, pouca gente fala inglês, né? Então, assim, tem essa dificuldade, né? A própria, eu conversei um pouco com a RH lá da empresa e tem essa dificuldade, assim, porque o pessoal chega na hora da entrevista falada, assim, não consegue dar andamento, né? Então, isso aí é aquela prejudicância. É uma pena. É.